O mar está bravo, Jorinha. Não, 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 não. Esse P.O.B. está com 400 euros. Tem que ter alguma coisa? Não, não tem nenhum agente. 400 euros. Chega para aí, não? Sim, chega. Vamos juntos para fazer. E o P.O.B. 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 Não é que ele faz lá com o feito, não faz a ver? Não. Ele estava achando estranho de não poder tocar agora. Não é? E o P.O.B. E o abraço? Pusimos e 30 euros? E quanto tempo estamos a correr? Não. Tem que ir tudo quanto a nós, não é? Que foda. Que mal. Ah, temos 750. Pending. Tantas mil euros na conta. Olha o que ele está a fazer. São as sete apostas que ainda a correr, não é? É, se tu hoje e para amanhã. Sim. Sim, é, metemos muita na pânica. Pronto. E aí? Satisfeito? Agora, não, é isso. Agora, não é isso. Portanto, tens mais ou menos mil aqui. Mais 300 na Sunbet, 1.300. Mais 100 na Betfair, 1.400. Mais 400 na... Mais 400 na Betfair, 1.300. Mais 400 na Betfair, 1.300. Mais 400 na Betfair, 1.300.